Bom, gente, eu sou o Léo Imar, eu sou um instrutor de música aqui do Cifra Club e eu faço as videoaulas que estão no canal e no site. E eu fico tirando as músicas para ensinar para a galera o que todo mundo está afim de aprender, o que está fazendo sucesso, o que está nas paradas aí. Então, eu toco violão. Eu comecei a tocar violão quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. E eu conheci o Cifra Club por causa de uns amigos que tocavam violão, porque eu nunca soube ler cifra. Então, eu não conseguia interpretar aquelas letrinhas em cima da letra da música. Mas eu conheci porque vários amigos tocavam violão, eles tinham umas pastas assim e tinham várias cifras do Cifra Club. Por isso eu conheci o site antes de começar a trabalhar aqui. Bom, ter começado a trabalhar no Cifra Club foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Porque eu participei do processo, do crescimento dos vídeos, dessa coisa da videoaula de violão na internet. E também por causa do reconhecimento da galera, porque a gente está ensinando as pessoas a tocar. E isso é muito gratificante. Porque fazer parte desse aprendizado e dessa coisa de levar a música para as pessoas, que tem lugares que a gente chega e que a gente não faz nem ideia. Nessa idade que tem muito pouca gente, assim. E essa visibilidade que o site dá para a gente, isso é muito bom. E eu tenho muito orgulho de participar, de fazer parte dessa história. E de contribuir de alguma forma com o pouquinho que eu sei, para levar a música para a galera. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.